Proclamação do Evangelho segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha Mas por dentro são lobos ferozes Vós conhecereis pelos seus frutos Por acaso, se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas Assim, toda árvore boa produz frutos bons E toda árvore má produz frutos maus Uma árvore boa não pode dar frutos maus Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons Toda árvore que não dá bons frutos É cortada e jogada no fogo Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis Palavra da salvação Glória a vós, Senhor E aí Legenda Adriana Zanotto